Olá, eu sou Pedro Barbosa, publicitário, consultor e empreendedor social. Possuo pós-graduação em assessoria de comunicação pelo Centro Universitário Estácio, MBA em Marketing Digital pela Faculdade Metropolitana e curso de extensão em logística humanitária pela PUC-Rio. Sou consultor de causas ambientais, sociais e de governança pelo Instituto Brasil Logística e idealizador do primeiro guia de logística humanitária do Brasil. Atualmente, sou membro da Comissão de Jovens Empresários e Executivos do Setor de Transporte Rodoviário de Cargas do Centro-Oeste. Faço parte da equipe de auditores para a certificação da qualidade na Câmara Internacional da Indústria de Transporte. Venho convidar a sua instituição a ser certificada com o selo de qualidade classe mundial CQCIT. Legendas por TIAGO ANDERSON